A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos jogar aqui 2x2 Pessoal Prospect 3 Divison 2 Vamos lá Já estou veterano Finalmente Já estava a esperar muito tempo Veterano finalmente Vamos agora Para a primeira partida E eu quase especialista E ele está quase especialista Também é especialista Também é especialista Um veterano em equipa deles E o já já 2x7 Eu vou Eu sou veterano Goal Easy E aí Eu já sei muito É E aí E aí E aí Vocês não marcaram É tipo sim E aí Já está um gol para a conta Já a pessoa vai tu Fui muito atrasada Fui bem 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 A grande cruzamento Fui bem Fui bem Fui bem Fui bem Fui bem Não, não levo as campeonatos Eu levei uma vez lá um campeonato numa live É numa live de Fifa E no Rocket League Bolaço, vai buscar lá moleque Vamos cá lá moleque Eu gostei para o Salm porto, é difícil First touch Primeiro toque, como vocês quiserem Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee Já já, dois, sete, seis, cinco, cinco Outra nome Futurado Yeah O Alisson se fosse Oh my god 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 Que mais costa I I I I I I Me Seis que eu não tenho gosto Não me diz que eu não tinha gosto Não Não EuFG Estou tão entusiasmado Olha tipo Todo cheio de emoção Seis lá e Buuuh E Oeste tem 410 points. E está a perder? Tem mais pontos que eu. O outro também tem 10 points. Errou um. Ei que fegote. Eu não vou dar isto para não acertar na bola. Não, mas não. Você é burro. Não, fegates. Eu tenho que fegates. Ah, está. Não pegue a bolsa. Eu deixei para ti porque eu não tinha bolsa. Oh, niga. Bem. Não. Ei, oh, fegates. Eu agora que foste fegates. Sinto-me muito só por causa disso. Olha lá, mano, era só um. Não, fegates, o conhece meu busto. Não tem um busto para ter o verbo. Olha o que acontece. Olha lá. Outra patada. Isso. Vai-te captar, mano. Vai-te captar o trago. Olha aqui. Está aqui. Daí. DeAT. Está aqui. O quê? Está aqui. Está aqui. A gente acha que está aqui. O mundo? O mundo veio para mim. O mundo veio para mim. O mundo veio para mim. O João deve ter tirado do forno sem querer. Com o que me acontece muitas vezes. Sem hipóteses. Não, eu não tirei o forno. Alta chapulada que eu tenho, visto que ele é o... Tem de evitar vídeos sobre ele. Alta chapulada que eu tenho para ser da 4ª classe. Não, não é? Não é? Eu tenho que ter a gente para aqui. Não, eu gosto. Não! Que jeito, é assim? Que presente. Para fazer uma defesa, não parece. E para falhar, é do longo do prazo. Mas que defesa a mãe. Eita! Eita! Eu não acredito. É, a sério. Eita! 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 R Show! L' Vamos aí para a próxima e já voltávamos. E agora eu dou uma copyright ao março. E agora só voltámos. Aqui para mais uma partida. Copyright. Veste aí que se eu pusesse uma intro com música levavas copyright? Já viste o que é que era o Youtube? O Youtube não era nada. Se tu pusesse uma intro com música. Que bosta. E aí o João, daste-me aquele Jajão. E depois tipo os cantores não podiam publicar as suas músicas no Youtube. E aí não. Fogo outra vez Jajão. Mas eu tenho que ir pá. Esse é o rei do Jajão. É todo o vídeo. Esse é o rei do Jajão. E aí? Olha aí o copyright. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É considerado como música? Já viste essa vossa maneira considerada como música? E aí? E aí? E aí? Eu não sei, tu vai se prender Eu uma vez por uma gozaca Fernão João, eu uma vez, eu também, do bem Eu uma vez por uma gozaca Fernão, estávamos a jogar o 8 balde E ele, e caiu-me fora Estávamos a jogar o 8 balde E depois ele manda uma mensagem Eu disse, não manda mensagem no chat Ele manda uma mensagem E eu, agora vou levar a copyright Não, ele desativou o fode Como eu estava a dizer, estava a tipo A gozar com o Fernando Nós estávamos a jogar o 8 balde pool E... E depois Ele manda uma mensagem no chat Eu viro-me para ele Fogo agora e agora Agora vai ser bonito Agora vou levar a copyright Não posso jogar mais E eu Senhor João, não sei Desculpa, desculpa, desculpa É sério, desculpa É sério, desculpa, desculpa É sério, desculpa, desculpa E agora vai ser a assistência do like Ei, eu não estou a jogar nada Não estou a falar de copyright 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 S9 É aquela panada que eles não ouviram A mim Você vai gravar um vídeo Vídeo VTR Você vai gravar um vídeo Jsgamer3r 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 Joel Jsgamer3r Oh É a barra Está acabando O que Que larga Oh My Fxgamer3r Não Deixa Fecha Eu não posso sentir alfagulo Fechei para ti Muito foda Está cortado para a gula O fiambre É o poste É o poste Nem tem que tirar o poste Não tem como não Deja de ser Não tem que tirar o poste Não tem que tirar o poste Não tem que tirar Não tem que tirar o poste Não tem que tirar o poste Não tem que tirar o poste Não tem que tirar Não tem que tirar o poste Mas não tem que tirar o poste Não tem que tirar do poste Agora pessoal Ai meu gai muito louco Ai meu gai Eu disse que o gai não ia marcar A escola Não, a doble K Não, eu não sou um rei puto Eu nunca vi que o doble K a ser visto Ele ia cortar, não sei se tu viste E a nada, o gai esfolhou Era só para quem era com a minha provocação Mesmo assim tu ganhaste o MVP Na boa Mas e ai pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Ai o que é feio Tchau 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 Tchau